Olá, pessoal! Estamos de volta no Mundo Universitário e hoje para falar sobre aquele entrave, aquele bloqueio que tanta gente tem na hora de falar outro idioma. E quem vai conversar com a gente sobre isso é o coordenador do Cândido em Idiomas, o professor Douglas Lemos. Professor, por que tanta gente se bloqueia ou trava na hora de falar outra língua? O bloqueio é, na verdade, um reflexo do ambiente de sala de aula. É preciso que a sala de aula seja um espelho do que é o uso da língua estrangeira, seja inglês, seja espanhol, seja francês, no cotidiano. Daí a importância de se pensar uma metodologia de ensino adequada que transmita o aluno para situações do cotidiano em que ele precisará usar o inglês, usar o espanhol para pedir um prato no restaurante, para se virar no aeroporto, para comprar uma roupa numa loja e por aí vai. É necessário que a sala de aula seja um reflexo do mundo fora da sala de aula. Entendi. Agora, você pode dar para a gente dicas, orientações de quem tem aquele bloqueio, aquele entrave na hora de falar uma outra língua? O que essa pessoa pode fazer? O que ela deve buscar? Primeiro, é necessário que ela lembre que ela aprendeu a língua materna, que ela aprendeu a língua portuguesa num contexto de imersão. Ela ouvia muitas pessoas ao seu redor falando língua portuguesa. Então, quem escolhe estudar língua estrangeira precisa trazer aquele idioma para o seu cotidiano. Precisa ouvir música em língua inglesa, precisa assistir a filmes em língua espanhola, ainda que inicialmente com legenda naquele próprio idioma. É necessário também não ter medo de errar. As pessoas vão para os cursinhos de línguas com aquele medo, o colega do lado vai dar risada se eu falar errado, se eu pronunciar errado, se eu não formar a frase corretamente. É necessário falar. Eu brinco com os alunos dizendo é melhor que eu te corrija aqui em sala de aula do que você estando em Londres, em Paris ou fazendo uma entrevista de emprego, fale errado na hora H. Então fala, ainda que errado, deixa que o seu professor te corrija. E existe alguma língua, algum idioma que é a mais difícil, que é a que as pessoas têm mais dificuldade? Na verdade, o grau de dificuldade, a percepção do grau de dificuldade está muito relacionado com o gosto do aluno e o quanto ele se dedica com aquela língua. Para algumas pessoas o inglês é mais difícil, para outras o espanhol é mais difícil. Então vai muito do gosto daquele aluno que cria uma relação até de carinho com o idioma e também o quanto ele se dedica, o quanto ele traz com frequência na sua semana aquele idioma, o quanto ele lê, o quanto ele ouve, o quanto ele pratica aquele idioma no seu cotidiano. Agora a gente está aqui falando principalmente com acadêmicos, a galera que está aí nesse mundo universitário. Para essas pessoas, o que eles devem procurar, qual, vamos dizer assim, o idioma mais importante que eles precisam aprender? Será que é realmente o inglês? E se for o inglês, por quê? Que o inglês é tão importante para que esse jovem, para que essa pessoa que está na universidade precisa aprender, tem essa necessidade de aprender essa outra língua. Primeiro é importante lembrar que o inglês é o que chamamos de língua franca. O mundo, no século XXI, se comunica em língua inglesa. Então, para um processo seletivo, para conquistar aquele emprego dos seus sonhos, é indispensável falar inglês. Muitas companhias, ainda que no cotidiano o inglês não seja utilizado, tão utilizado, mas no próprio processo seletivo já se cobra, como um dos filtros entre candidatos. Para você viajar pelo mundo, você precisa falar inglês, entre muitas outras coisas. Com relação a qual idioma estudar logo em primeiro lugar? Inglês é indispensável. Por mais que alguns alunos digam Douglas, eu acho o francês bonito, chique. Douglas, eu gosto da sonoridade do italiano. Mas o mundo fala inglês. Então, pensando tanto em mercado de trabalho, quanto em turismo, tem que falar inglês em primeiro lugar. Tem que levar o inglês a um nível minimamente intermediário para avançado. Depois que o domínio da língua inglesa já estiver ok, aí sim é o momento de procurar uma segunda língua que vai depender daquilo que o aluno quer. Ele quer fazer um idioma para diplomacia, francês, quer pensar nas oportunidades com os nossos países vizinhos, espanhol, quer ter um diferencial para a área empresarial, o alemão, e por aí vai. É importante também lembrar que aprender inglês, como tudo na vida, demanda planejamento, demanda um tempo mínimo para isso. É necessário que o aluno desenvolva as quatro habilidades linguísticas importantes, a fala, a escrita, a compreensão, a leitura, porque a vivência num idioma estrangeiro precisa dessas quatro habilidades, e que o aluno não acredite que ele vá fazer um cursinho apenas de conversação. Para conversar, é necessário ter um repertório de vocabulário mínimo para isso, é necessário saber amarrar bem os vocábulos numa frase, a famigerada gramática, a temida gramática. Então, só um curso de conversação não resolve. É necessário, então, preparar bem essas quatro habilidades, pensando no mercado de trabalho, pensando numa viagem, ou para onde for que o aluno precisar do domínio de uma língua estrangeira. Então, para você que tem aquela dificuldade, ou aquele bloqueio, não desista. Insista, pratique, ouça música, leia, assista filme. Então, fique firme, não desista. Good luck! E até a próxima! Tchau! 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 Amém.